Para o segundo tempo, né? E o Marcelo Toscano guardou dois gols. Por isso o Figueirense vai vencendo. Para chegar o Camboriú, a chance é boa, pedalou, bateu, golaço! Gol! No Camboriú! Gol do volante Gessé e que estilo desse gol, hein? 19 do segundo tempo em Camboriú. Gessé marca um belo gol e o Camboriú diminui a vantagem do Figueirense no jogo. Olha aí como ele passa bem pela marcação, pedala, tira o Douglas a jogada e junta no alto. Golaço do Gessé. É, golaço aí, jogada individual, ele balança para cima na marcação, bate em cima, firme, com a perna esquerda, vacilou um pouquinho a defesa do Figueirense, e o Ronaldo 3 parece que não... E aí, jogada individual, ele balança para cima na marcação, bateu, golaço, 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 golaço. E aí, jogada individual, ele balança para cima na marcação, bateu, golaço, 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 E aí, jogada individual, ele balança para cima na marcação, bateu, golaço, 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 E aí länger, jogada individual, ele balança para cima na marcação, bateu, golaço, 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 é isso, gente? Tchau. 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 Tchau.